A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos com mais uma biografia de profeta. Nós vamos falar da pastora Tânia Tereza Carvalho, essa grande mulher de Deus que é pastora, é escritora, é juíza federal, é palestrante, é conferencista internacional. E quem sabe você diz assim, nasceu num berço de ouro. Pois é, querido, mas nada disso. Foi uma vida sofrida, a qual ela teve na sua infância, um testemunho lindo, ao qual eu tenho certeza que vai falar grandemente aí na sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Mas antes da gente contar esse testemunho, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, é bastante importante aqui para o nosso canal, amém? Porque a gente fala sobre biografia de profeta duas vezes na semana aqui para edificar a sua vida. E nós também temos vídeos de palavra e oração todos os dias, tanto de manhã às seis horas da manhã, na oração da manhã, quanto à noite, na oração da noite, para abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? Então se você não conhece o nosso canal, já se inscreva aí que eu tenho certeza que é um canal feito para abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? Se inscreveu? Então vamos então ao testemunho da pastora Tânia, eu tenho certeza que vai falar grandemente e quem sabe você até se identifica com o testemunho dessa grande mulher de Deus. Fica aí com a pastora Tânia. A pastora Tânia Tereza Carvalho tem 74 anos, ela se converteu ao Evangelho com apenas 14 anos de idade. Ela é casada com o pastor Otton e ela é pastora da igreja Ministério Geração Apostólica. Nós vamos falar hoje dessa grande mulher de Deus que tem aí um testemunho muito lindo para nos mostrar aqui no dia de hoje, amém, querido? A pastora Tânia Tereza Carvalho, ela é juíza federal, ela é escritora, palestrante, conferencista internacional, fundadora do Ministério Igreja Ministério Geração Apostólica e de repente você fala assim, poxa, nasceu num berço de ouro, nasceu num berço de ouro, tudo foi fácil na vida dela. Pois é, e nada foi fácil. Uma das pessoas que ajudou ela foi este homem aí que está com ela, que é o esposo dela, o pastor Otton e o próprio Deus, né? E primeiramente o próprio Deus, porque a pastora Tânia, queridos, ela não era para ser nada, muito pelo contrário, ela não era nem para ser viva, vamos dizer assim. A pastora Tânia, ela sempre teve muita dificuldade dentro do lar dela, o pai dela era idólatra, o pai dela era uma pessoa que se entregava à prostituição, a mãe dela era espírita, a mãe dela se drogava, vivia dormindo dentro de casa e ela, por não ter dinheiro para estar comprando os seus materiais escolares, o que ela fez? Ela foi para o lixão. Pois é, queridos, ela começou a ir para o lixão para pegar coisas e revender para que ela pudesse, então, ganhar dinheiro para que ela pudesse comprar o seu material escolar. Pois é, e as pessoas, querido, quando olhava a pastora Tânia, lá no lixão, ainda criança, as pessoas diziam que ela não ia chegar a lugar nenhum, que ela não ia ter nada, que a vida dela não ia chegar a lugar nenhum, ela saiu do lixão Jack Downer para o mundo. E, queridos, o que mais me chama a atenção na vida da pastora Tânia foi, na realidade, a sua força de vontade. Esse é um dos maiores testemunhos que eu quero dizer aqui, porque muitas das vezes, querido, você acha que você não vai conseguir, porque você tem poucos recursos, porque você não tem nada, porque você é pobre, porque você é isso, e, na realidade, não é nada disso. A força de vontade que essa mulher teve e Jesus no coração dela foi o que fez com que ela vencesse na vida, foi o que fez com que ela fosse uma pessoa campeã, porque a pastora Tânia, para você ter uma ideia, ela teve perdas muito dolorosas na sua vida, ela teve medos muito dolorosos na sua vida. Para você ter uma ideia, a pastora Tânia, ela perdeu um filho, quem sabe você se identifica com ela, a pastora Tânia, ela teve câncer, você imagina, um dos maiores medos da pessoa é ter câncer. A pastora Tânia, ela foi sequestrada, a pastora Tânia, ela foi abusada, pois é, só que ela decidiu, ainda assim, escrever a sua história de uma forma diferente. Ainda com tudo isso, ela decidiu contar a sua história, escrever a sua história de uma forma diferente. Ainda tendo um pai idólatra, um pai que sempre se separava da sua mãe, um pai que sempre ia embora e deixava ele sozinho. Ela disse que quando ela era criança, a maior alegria dela era ver o pai dela voltando para casa, porque eram muitas idas e vindas. E a mãe dela era espírita, e a mãe dela, além de ser espírita, se drogava dentro de casa e vivia dormindo. Ela disse que ela tinha que ficar cuidando dos irmãos dela, porque teve um dia que o irmão dela quase caiu dentro do poço e foi ela que livrou o irmão dela da morte. Então a força, a superação dessa mulher é muito interessante para nós, para que nós possamos pegar na nossa vida, aplicar na nossa vida, para que nós possamos seguir em frente. Às vezes a gente olha somente para as adversidades e a gente não consegue se levantar. Às vezes as pessoas colocam a gente para baixo e a gente fica mais para baixo ainda. E a gente percebe que a infância da pastora Tânia foi uma infância muito difícil. Foi uma infância onde ela tinha uma família totalmente desestruturada. Ela conta que a mãe dela, antes de conhecer o pai dela, ela tinha um noivo que tirou a própria vida. E o pai dela, antes de conhecer a mãe dela, também tinha uma noiva que tirou também a sua própria vida. Olha só que interessante. A história dos pais dela eram muito parecidas. Até que alguém fez a união deste casal, porque a história era muito parecida. E foi uma história de sofrimento, porque eles não se conheciam. Eles se casaram, segundo a pastora Tânia, sem mesmo se conhecer. Pois é, querido. E quando eles se conheceram, e quando eles já estavam casados, o casamento era um casamento destruído. Era um casamento totalmente destruído. Hoje a pastora Tânia tem 170 mil inscritos, ou seguidores, lá no seu canal, no Instagram. E mais ou menos cerca de 600 mil, 610 mil inscritos no seu canal no YouTube. E as pessoas falam que foi tudo fácil para ela, mas não foi. A pastora Tânia conta, em tom até muito engraçado, que ela pregava a palavra de Deus, e as pessoas gravavam nas igrejas. E aí ela colocava no seu canal no YouTube. Mas com a pandemia, depois que veio a pandemia, e ela se viu naquela coisa de gravar as suas mensagens, colocar no YouTube. Foi aí que ela criou o seu canal no YouTube. Foi aí que ela criou um canal abençoado no YouTube. A pastora Tânia conta que ela sempre foi uma admiradora do apóstolo Paulo. Até que Deus deu uma visão para ela, há cerca de 10 anos atrás. a qual Deus falava para ela, se ela conhecia o apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele fez na vida dele. E ela disse assim, olha, eu sei das coisas que ele escreveu. E Deus falou com ela. Então começa a escrever aquilo que eu vou mostrar para você. As revelações que eu vou mostrar para você. Foi daí que ela começou a escrever os seus livros. E hoje ela é uma grande escritora. Além de pastor, uma grande escritora. E o interessante, querido, que ela é juíza federal. E sabe quando que ela começou, que ela prestou concurso para ser juíza? Quando ela já era avó. Mesmo as pessoas dizendo que ela não ia conseguir. Mesmo as pessoas dizendo que ela não ia dar para nada. Ainda assim, ela sempre tentou. Ela nunca ouviu o que as pessoas diziam para ela. Quem sabe o segredo para você ser feliz é isso. É você não ouvir as maldades que as pessoas falam para você. A pastora Tânia saiu do lixão. Saiu de uma família desestruturada. Perdeu. Teve medo. Teve susto. Foi abusada. Mas mesmo assim, ela se levantou e disse para ela mesmo. Eu vou construir a minha história. Com a graça de Deus, eu vou construir a minha história. E hoje, como eu disse lá no princípio, ela é pastora, ela é juíza federal, ela é escritora, palestrante e conferencista internacional. Tudo isso não é para a glória dela, não. É para a glória de Deus. Que quando nós estamos com Deus, que quando nós buscamos o nosso Deus, que quando nós buscamos uma força, não dentro de nós, mas em Deus, nós podemos qualquer coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o meu lema. Ela já é cristã há cerca de 60 anos. e é uma grande mulher de Deus que nos dá um grande, mas um grande exemplo de vida. Amém, querido? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal. Não deixe de acionar as notificações. Amém, queridos? Como eu disse, nós temos vídeos todos os dias aqui para abençoar a sua vida. na oração da manhã, na oração da noite. A oração da manhã é sempre às 6 horas da manhã. Na oração da noite é sempre às 18 horas. E pelo menos duas vezes na semana aqui nós temos a biografia de profetas para abençoar a sua vida. Profetas como a pastora Tânia, essa grande mulher de Deus que tem muito a nos ensinar em nome de Jesus. Amém? Quem sabe você está passando por uma luta terrível. Uma luta terrível. Mas esse é apenas um processo que você tem para passar. o destino de Deus na sua vida é uma grande benção e quem sabe eu ainda vou contar a sua história aqui também em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.